Bem, pessoal, é muito importante o reforço da vacina contra a covid nos adolescentes, né? Já tá há alguns meses, né, na faixa etária, né, de 12 a 17 anos, aplicando os reforços da vacina. A gente sabe que essa população de adolescente foi, bem inicialmente, já começou a dar vacina, as crianças demoraram um pouquinho mais, né, e já tá na fase de elas tomarem a dose de reforço. Então, se você tem um adolescente em casa, tem filho, ou quer que seja, que esteja nessa faixa, né, conhece alguém de 12 a 17 anos, pergunta se já tomou a dose de reforço. O que que acontece? Parou de ter cobrança, né, de cartão de vacinação, tudo isso, na maioria das coisas, nem emprego, ninguém tá mais cobrando isso, né, e as pessoas esqueceram. O que eu noto na maioria das pessoas, em especial quando eu pergunto pro paciente ou alguém assim, não é porque eles não querem tomar, é que realmente esqueceram, mas tá na correria do dia a dia, não param pra ver, ah, tinha que tomar dose de reforço, não tá tendo muito, vamos dizer, tem informação nos TV, no jornal, né, a pessoa tem que ler e tal, procurar, e a maioria das pessoas não tão procurando isso. Além disso, né, a quarta onda tá passando, então tem tido uma redução importante de número de casos e mortos, então a gente vai ouvir menos falar de Covid. Mas a gente ouvir falar menos de Covid não significa que o problema resolveu. Então tem sim que procurar o posto de saúde pra colocar sua vacina em dia, especial 12 a 17 anos. As crianças no Brasil ainda tem muito faltando tomar as duas doses, então se você conhece alguém, converse, orienta direitinho o que tem que tomar, né, e os adultos, a gente já falou, já tá na quarta dose, tá bom? É muito importante ficar sempre atento, reforçar o tempo inteiro pras pessoas a relevância de estar com a vacina em dia, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Tchau.